Cuidado com o golpe dos correios. Ele acontece quando criminosos enviam mensagens de celular e mencionam ali encomendas retidas. Às vezes, você até comprou um produto, está esperando por ele, e daí cai ainda mais fácil na armação do estelionatário. Por muito pouco, o Ângelo não caiu no golpe do falso link da encomenda. Há uma semana, o estudante recebeu uma mensagem com um endereço eletrônico informando que havia uma entrega para ele nos correios. A Ângelo até estava esperando um cartão novo do banco. Mas ficou desconfiado e buscou informações. Acabou descobrindo que o comunicado era falso. Antes de clicar no link, eu me liguei que tinha alguma coisa estranha com o link, que não tinha o nome Correios no link. Era um link de rastreamento enganoso. Eu fui no site dos correios, de rastreamento dos correios, coloquei o código e vi que o objeto não existia. O Ângelo não é a única vítima dos criminosos. Segundo uma empresa de assessoria financeira, a cada sete segundos, um brasileiro sofre uma tentativa de golpe da falsa encomenda por meio de mensagens no celular ou por e-mail. Outra pesquisa apontou que 130 milhões de pessoas passam pelo mesmo problema no país todos os anos. Como compro muita coisa online, aí às vezes eu presto atenção, então eu fico esperta ali, não um link à parte. A gente sabe que isso é fraude, né? Chegou e eu tiro mesmo da minha caixinha, porque o que eu vou fazer? Eu sei que é fraude, obviamente. Tipo, eu não recebi do nada aquilo ali. Então eu só tiro de lá mesmo. O golpe funciona da seguinte forma. Os fraudadores enviam mensagem via SMS ou e-mail, com um link informando que uma suposta encomenda estaria retida nos Correios. Para conseguir mais informações ou solicitar a entrega do produto, que não existe, a vítima precisa acessar o link e pagar uma taxa. Quando a pessoa clica no endereço eletrônico, abre a porta para a invasão dos criminosos. Empresas e órgãos oficiais públicos não costumam mandar links com cobrança e nem tão pouco o comunicado informando que algum produto precisa ser resgatado. Quando isso acontece, a pessoa precisa desconfiar e principalmente ficar atenta e jamais passar dados pessoais para quem ela não conhece. No site da Receita Federal, há explicações sobre como os criminosos agem. A página é autoexplicativa e qualquer pessoa pode acessar para entender como as quadrilhas atuam. Os Correios também têm uma mensagem orientando os usuários. Nesse vídeo, que está no site da empresa pública, é possível aprender como evitar cair em golpes. O ideal é baixar o aplicativo dos Correios. Por lá você consegue fazer o seu cadastro ou usar o código de rastreio para conferir todas as informações das suas compras, inclusive se alguma taxa ser paga. Esse especialista explica que é possível perceber quando o link é falso. Na maioria das vezes, os endereços são patrocinados e aparece o nome da empresa que está pagando pelo anúncio. E quase sempre, elas foram criadas por criminosos. Para qualquer pessoa não cair em golpes de Correios ou qualquer golpe virtual, é notar que quando existe o ponto de urgência, ah, você precisa fazer um pagamento, você precisa clicar nesse link agora, porque senão você vai perder qualquer indicativo de urgência é já uma luz vermelha para um golpe que está chegando.